Presta atenção nesse caso aqui. Uma criança de apenas 5 anos, 5 anos, ela foi abandonada pela própria mãe em Engenheiro Caldas. O caso foi registrado na noite dessa quarta-feira e a mulher é procurada pela polícia civil. A gente diz assim, supostamente abandonada pela mãe, porque a gente não afirma. Mas a polícia está investigando o caso. Eu vou chamar o Roberto Tomás para contar detalhes disso para a gente, Tomás. Só a suspeita de que a mãe teria abandonado a criança já é lamentável. Imagina se isso se confirmar. Bom dia, Tomás. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Nessa quinta-feira, a notícia dura, Nico, porque esse caso ocorreu na terça-feira, na quarta foi divulgado. Então, os trabalhos da polícia civil continuam, juntamente com o Conselho Tutelar da Cidade de Engenheiro Caldas. Mas a história é que essa menina de 5 anos foi encontrada por uma pessoa que, segundo ela, essa menina chegou e relatou olha só, a minha mãe diz que não me quer mais. E chorando, essa pessoa levou a criança para o Conselho Tutelar da Cidade para que alguma providência fosse tomada nesse caso. Segundo informações, a mãe disse para a criança que não queria a menina mais. A menina de 5 anos. O Conselho Tutelar da Cidade já acompanha essa história há algum tempo e, segundo informações, a menina foi recolhida e encaminhada para um local adequado e a mulher é considerada foragida, já que, nesse caso, a pessoa descobriu também, já denunciou a mulher sobre o abandono de incapaz, Nico. Portanto, então, essa mãe é procurada pela justiça a partir do momento que ela abandonou essa criança. Segundo relatos também do Conselho Tutelar, há um caso aí de um possível abuso também sobre essa criança de 5 anos de idade. Então, esse conglomerado de histórias tristes, terríveis, né, com a criança de apenas 5 anos estão sendo apuradas e a Polícia Civil já está no caso e essa mulher está sendo procurada para que seja levada à justiça e a justiça seja feita nesse caso, Nico Médici. É, Tomás, que coisa, né? Ainda tem até coisa de abuso no meio que pode estar relacionada. Aí ninguém aguenta. Aí o coração do pai do menino Luca fica apertado, né, Tomás? Quando envolve criança... Vou falar uma coisa, que tem uma nota da Polícia Civil também que ajudou um pouco mais a esclarecer esse trabalho. Eu te peço a permissão e também a todos de casa para lê-la aqui ao vivo para vocês. Nota da Polícia Civil sobre essa ocorrência de abandono de incapaz registrada na terça-feira, dia 4, em Jerucaldas. A Polícia Civil de Minas Gerais deu início às investigações neste caso devendo realizar as diligências preliminares também com oitivas de testemunhas que serão apontadas aí por o Conselho Tutelar e depois dessas oitivas as demais providências serão tomadas também. A mulher é considerada foragida a mãe e tutora dessa criança, Nico Médici. É, Tomás, misericórdia. É, vamos aguardar. Começou a quinta-feira já azedando a minha vida aqui. Daqui a pouquinho você está de volta.